Glória a Deus, a paz do seu Jesus, meus amados irmãos, seu irmão em Cristo, Mauro Souza Os roçados, vou mostrar aqui como é que está o roçado, como é que está aqui os milhos, o feijão Mas está bonito, o feijão está bonito, o milho, olha só Do lado da casa, que maravilha Esse roçado aqui está crescendo bastante A gente vai conversando um pouquinho e eu vou mostrando para vocês aqui a roça Já está bastante bonito aqui Logo, logo, vai começar as bonecas saírem do milho Daqui mais ou menos uma semana, já tem milho por aqui, né? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Muita chuva Terra A terra está bastante molhada Não tem nenhuma parte seca na terra É sinal que está bem molhado Bem molhado o chão Olha como essa roça está lindo aqui do lado da casa Glória a Deus, para vocês que gostam da roça Aqui é que vem o sustento do homem do campo Daqui é que vem o sustento do rei, do príncipe Até o rei se serve do campo, como está escrito na palavra Está muito, já cresceu bastante Glória a Jesus Daqui a uns dias Uma semana mais ou menos Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma bonequinha Acho que não tem não Não nasceu ainda nem uma boneca de milho não Para mostrar para vocês Daqui a uma semana mais ou menos eu volto aqui Com certeza já vai ter Algum milho por aqui Alguma bonequinha de milho, né Feijão também Ainda está em desenvolvimento Eu creio que daqui a uma semana Já tem algumas bonequinhas de milho aqui Para mostrar para vocês aqui Falando um pouco sobre a política O nosso país, meus amados irmãos Ele passa por uma grande calamidade, né Espiritual na nossa nação E tudo é cumprimento da palavra E também a sabedoria do povo Porque a Bíblia diz que quando O mau governo governa O povo suspira Mas quando o ímpio cai por terra O povo jubila, se alegra Então, meus amados irmãos É um tempo Já mais ou menos uns 10 Uns 12 anos atrás Mais ou menos uns 15 anos Mais ou menos Eu tive uma Uma revelação do Senhor Deus me mostrava aviões De guerra Voando Na cidade que eu morava Ali em Nova Russos Eu vi esses aviões, né Irmãos, pelo que vai Pelo que vai Dos acontecimentos Do tempo do fim Pelo que vai Tudo indica que Nós estamos caminhando Para Para o desastre final Porque a Bíblia diz que É para ter o fim, né Então se é para ter o fim Certamente não vai ter melhora, né E tem algumas revelações de Deus Que se cumprem com alguns tempos Demora para se cumprir Passa anos Passa décadas Mas quando é de Deus Acontece, né E Deus livre o nosso Brasil É um Brasil calmo Um Brasil de paz Que nunca teve guerra Essas coisas Mas um Um governo Um governo Que não Que não teme a Deus Deus permite As outras nações A ira das nações Vim contra Aquele país Você pode ver Que no tempo Israel Quando Israel Estava No descontrole Desenfriadamente No pecado Fazendo coisas Horrendas Aos olhos do Senhor O que que acontecia Deus permitia As outras nações Virem Contra Contra Israel E a nação Que não teme a Deus Amas irmãs Não pode ser Abençoada A nação Onde tem As leis injustas Deus permite Com que a ira De outras nações Venham Contra esta nação Você pode ver Que no tempo De Salomão Quando Salomão Não andava mais Conforme Deus queria Deus incitava O próprio Deus Incitava a ira De outros reis Contra Salomão Por que? Porque já não andava mais Em conformidade Conformidade Com os mandamentos De Deus Que há paz A justiça O bem-estar Do povo Da população Então é isso aí Meus amados irmãos O Brasil Ele precisa De muita oração E de muita vergonha Na cara Até mesmo De alguns crentes Que Que colocaram O mal Sobre a nossa nação Então Satanás Ele está A Bíblia diz Que ele engana Toda a humanidade E quantos crentes Enganados Né irmãos Enganados Com Com Os governantes As promessas De melhora E sabemos Que muitos São satanistas Muitos são Estão dentro Dos terreiros De macumba De feitiçaria Né? Para comandar Para comandar o Brasil Então é uma luta Irmãos É o bem contra o mal A luz contra as trevas E nós temos que guerrear Em prol Para a direita Em prol do certo Né? Porque a esquerda É do diabo A Bíblia diz A própria Bíblia diz Fala em Mateus Mateus 25 31 Pode conferir lá Que a direita É do Senhor Né? Jesus colocará As ovelhas para a direita E os bodes para a esquerda Se você É do lado da esquerda Sinto muito dizer para você Que você não é cristão Você não serve a Deus Você serve ao diabo Tá? Partai-me de mim Maldito Para o fogo eterno Preparado para o diabo E seus anjos Você vai ouvir Da boca de Jesus Sua palavra Não adianta você Ficar brabinho Comigo Dentro de igreja Dando a de pastor Engravatado Se você apoia A ideologia de gênero Se você apoia As coisas erradas Que a esquerda apoia Sinto muito Falar para você Você não é pastor Você é filho do diabo Né? Esse canal Não é canal de política Mas a verdade Tem que ser dita Né? A palavra de Deus Não muda Passará os céus e a terra Mas as minhas palavras Não há de passar Mas se gostar do conteúdo Se inscreva no canal Cooperador Mauro Souza Aqui eu não tenho Papo na língua Né? Canal de doutrina De política Não interessa Aqui a verdade Tem que ser dita E goste quem gostar E vai engolindo aí A verdade Porque esse canal aqui Não foi feito para bajular ninguém Mas sim pregar a verdade São João 832 Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Fique com Deus